Não escaparão do fogo do inferno se um dos meus pequeninos se perderem E também proíbo as suas reuniões Mas também quero ser santo Querem ameaçar? Então venham! Existe uma música no céu? Mas isso é uma baderna Pedido que nós não aprovássemos a nossa convivência Existe uma música no céu